Oi, gente, tudo bom? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é domingo, domingou por aqui, eu vou estar iniciando esse vlog pra vocês agora. E, gente, eu tô começando a organizar a minha casa, sabe? Esses dias, como eu falei pra vocês no vídeo passado, pelas coisas que eu tô passando, enfim, acabei que não organizando nada na minha casa, gente. Minha casa tá tão bagunçada, sabe? Sabe aquela coisa, assim, que você quer organizar, você quer começar, você até começa, mas não tem força de continuar, não é nem questão de preguiça, de falta de vontade de cuidar da minha casa, porque quem me acompanha aqui sabe, né? O quanto que eu gosto de estar cuidando da minha casa, o quanto que eu gosto de ver minhas coisas limpinhas, só que ultimamente eu tô passando por situações difíceis e como eu já tenho crise de ansiedade, né? Então o negócio só piora. Mas eu vou começar a organizar aqui minhas coisas hoje, eu tenho que reagir, né? Também não posso deixar de tomar conta, mas, gente, eu confesso pra vocês que eu tô muito mal, ficar nessa casa, de verdade, eu não tô me sentindo bem de ficar aqui nessa casa. Eu confesso pra vocês que tá sendo bem difícil, eu não vejo a hora de conseguir arrumar uma casa e poder sair daqui, sabe? Ontem eu ainda, eu e Pepe e as crianças andamos muito, muito mesmo atrás de casa, mas a gente não encontrou nenhuma, gente. Hoje o Pepe tá de folga, hoje a gente vai tirar também pra dar uma andada, sabe? Mais tarde, mais tarde a gente vai dar uma caminhada pra ver se a gente encontra, né? Porque aqui em casa é muito difícil. Teve até alguns de vocês que comentaram, ah, por que vocês não mudam de bairro, né? Mas assim, gente, as crianças eu teria que tirar eles do colégio. Aqui em Fortaleza é muito difícil vaga. E o Tatá, ele estuda naquela crechezinha particular, sabe? E, gente, eu paguei mensalidade, paguei livro. Então não daria pra me tirar ele agora, né? Porque, enfim, só ia ser mais prejuízo. E também o colégio que dão em estudo é público, mas é um colégio muito bom, gente. O colégio que todo mundo fala o quanto que é bom aquele colégio ali. Quem mora aqui próximo sabe, né? Enfim, é um colégio muito bom. E que eu fico com muita dó de tirar ele, sabe, gente? Muita dó mesmo. Eu queria muito encontrar uma casa por aqui. Eu não aluguei aquele apartamento ainda, porque eu vou ligar segunda-feira pra imobiliária. Também não sei se eu vou alugar ele. Porque é um valor alto também, né? Lá, se o outro que era menor é 850. Eu não sei quanto que é o outro que é maiorzinho. Segunda-feira eu vou ligar pra imobiliária pra ver direitinho como que vai ser, tá certo? Mas, gente, assim que eu alugar, eu prometo pra vocês que eu venho compartilhar com vocês. Direitinho vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Inclusive, quero agradecer demais as mensagens de carinho de cada um de vocês. Quero agradecer também meus vizinhos, né? Vou ter me mandado mensagem se preocupar. Teve até uma vizinha minha que falou, Ah, eu tava na minha casa quando eu escutei tudo. Menina, se fosse aqui em casa eu teria passado mal. Eu escutei quando eles estavam arrebentando teu portão. Gente, ainda me dói muito falar dessa cena, sabe? Mas eu não quero estar focando, botando na minha cabeça. Porque eu confesso que isso tá me deixando muito mal. E se eu ficar, né, toda hora remoendo, remoendo, eu só vou ficar pior, né? E eu tenho muito medo, gente. Muito medo nessa história de depressão, essas coisas. Eu morro de medo dessas coisas. Eu já tenho ansiedade, eu sei como que é. E eu sei que depressão ainda é pior, né? Então eu tenho que focar de organizar a minha casa. Eu quero fazer as coisas que eu tenho que fazer. Entregar nas mãos de Deus, que é a melhor coisa que eu faço. Que no momento certo Deus vai mostrar uma casa pra mim. Que a gente possa morar, ter paz, né? E que a gente possa pagar também. Porque não adianta eu botar meus pés pela mão e não conseguir pagar, né, gente? Porque meu esposo trabalha, ele é assalariado, né? Enfim, aí, além do aluguel tem energia, água, essas coisas todas. Eu faço, eu gravo vídeo aqui pro YouTube, mas eu não recebo essas coisas do YouTube, assim. Um valor que, ah, eu vou pagar o aluguel com o valor que eu recebo do YouTube. Não, gente, eu recebo bem pouquinho mesmo, sabe? Mas vai dar certo no nome de Jesus. Deus vai mostrar uma casa, gente. Eu quero muito, muito sair daqui. Tô me sentindo, assim, segura de estar dentro dessa casa. Imagina você estar num ambiente que não tá lhe fazendo mais bem, né? Onde você tá se sentindo mal, toda hora remoendo, pensando besteira, sabe? Mas vai dar certo, vai dar certo no nome de Jesus. Aí eu vou compartilhar tudo com vocês. Minha casa tá uma bagunça muito grande. Eu peço pra vocês que vocês não me julguem, tá bom? Pela bagunça que vocês vão ver. Mas é porque realmente, gente, tá difícil, tá certo? Mas é isso. Aí vocês vão acompanhando tudo, tá bom? Então, se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Eu já acho que o vídeo é pra se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Não esquece, gente, de estar deixando o like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante. Me ajuda muito mesmo na divulgação do vídeo, na divulgação do canal, tá certo? E é isso, gente. Então, vamos pra mais um vlog, vamos pra mais um vídeo, vamos dar mão a outra, vamos vencer mais um dia juntas, se Deus quiser. Que esse dia seja muito abençoado pra todos nós, em nome de Jesus. E eu vou começar, gente, mostrando a bagunça que tá aqui no meu quarto. Eu confesso pra vocês que eu tô até com vergonha de mostrar essa bagunça toda que tá. Mas eu vou dar um jeito hoje, eu vou vencer, gente, eu vou vencer. Isso é só uma fase ruim, sabe? Que vai passar e eu tenho certeza que vai servir como aprendizado. Enfim, minha cama tá desse jeito, eu vou trocar os lençóis, vou dar uma organizada. Eu vou dar uma organizada também aqui nesse imóvel. Tem brinquedo espalhado, meu guarda-roupa também tá. Essa bagunça aqui, gente, ó, como vocês podem ver, tá bem bagunçado. Roupa tudo jogada. Olha só o tanto de roupa suja que eu tenho, que acumulou. Eu vou botar pra lavar, porque a gente tá praticamente sem roupa pra vestir. Aí eu vou botar pra lavar, vou separar direitinho, vou botar pra lavar agora. Ali tem umas coisas jogadas por aqui também, ó, como vocês podem ver. Brinquedo. O quarto das crianças tá assim. Ó. O quarto das crianças também tá bem bagunçado. É, tenho que trocar os lençóis, sabe? Enfim, gente, dá uma boa organizada mesmo. Ajeito a guarda-roupinha deles. Vai dar certo, né? Aí aos pouquinhos eu vou gravando. Eu vou gravar, eu vou mostrar, vou mostrando como é que tá. Vou organizando, vou mostrando pra vocês, tá bom? Não vou nem dizer que eu vou organizar toda a casa aqui em cima e aqui embaixo. Porque eu não sei se vai dar conta, mas eu vou dar o meu melhor, né? E é isso, porque também sujeira, gente. A fumaria só traz coisa ruim, né? Então é bom dar logo organizada. Porque quanto mais eu fico assim ruim, sem conseguir dar conta, vai acumulando, acumulando. Pior fica pra mim, né? Vai ter mais serviço ainda. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou começar botando logo as roupas pra lavar, né? Porque aí o tanquinho fica ali batendo as roupas. E eu vou organizando o restante. E sabe, gente, nessas horas assim que eu fico imaginando o quanto que é difícil também a gente não ter uma rede de apoio, sabe? Porque aqui em Fortaleza eu pepei as crianças e pronto, sabe? Minha família mora longe, minha família mora no Piauí. Então é muito difícil a gente não ter uma rede de apoio. É complicado, né? Mas eu tenho um Deus ao meu lado e eu sei que vai dar tudo certo, né? Vou conseguir vencer. Gente, sério, eu nunca pensei na minha vida de ficar tão mal por uma situação dessa, sabe? De pegar tanto trauma por uma situação daquela. Mas é isso. Vou cuidar, vou organizar aqui, vou começar a organizar. E vocês vão acompanhando tudo, tá bom? E aí 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 dentro da minha barriga, porque eu tô com vontade de vomitar. Aquela dor, assim, como, sei lá, eu respiro assim fundo, parece que tem um monte de espinho, sabe? Assim no estômago. Uma dor horrorosa. Aí, eu vou almoçar, assim que eu almoçar, eu vou terminar de limpar lá no quarto, né? Porque tirei lá os lençóis da cama dos meninos e enfim, aí eu vou terminar de ajeitar ao menos pro quarto ficar ok, né? Aqui embaixo, como não tá tão desorganizado, como eu mostrei pra vocês, PP deu um jeito, né? Assim, deu um ajeitadinho por cima. Aí, então, até, pode até ser que eu limpo só amanhã, sabe? Amanhã eu termino, mas ao menos no quarto eu quero terminar de organizar, porque tá, assim, muito feio, muito bagunçado. Almoço pronto. Botei aqui já o meu, ó. Botei um pouquinho de arroz, um pouquinho de macarrão. Não botei feijão dessa vez. E botei aqui uma sobrecoxa. E olha só, gente, que delícia. Ficou bem sequinho do jeito que eu gosto. E agora, depois que vocês me disseram que fica gostoso botar maionese, agora eu só faço meu frango assado com maionese, gente. Fica perfeito, né? A carne fica super macia. Bom dia, meus amores. Já estamos no outro dia, né? Como vocês podem ver. Gente, aqui em Fortaleza caindo um mundo. Muita chuva, muita chuva mesmo. Ontem não gravei mais nada pra vocês. Eu ia até estender as roupas ontem, acabei aqui não estendendo. Se eu tivesse estendido, eu tinha me arrependido, porque tinha molhado tudo. Mas, enfim. Não gravei mais nada pra vocês ontem, porque o PP foi agitar o negócio do carro. Eu tava morrendo do meu estômago. Enfim, não tava nada bem. Eu ainda não tô bem. Desde a madrugada que eu passo mal, gente. Desde a madrugada. Ontem a gente ainda saiu com as crianças, né? Pros bichinhos passear. A menos um pouquinho, porque a gente passa a semana toda em casa, né? Aí ontem o PP tava de folga. Gente, até meu lábio, a minha boca, sabe quando eu faço assim? Eu não sei se é crise do fígado. Porque diz que quando a gente tá com a boca amargando, é o fígado, né? Eu não sei, mas tá. Eu passo o lábio assim no outro, parece que tá tipo sebento. Sabe como que é? Como se tivesse uma gordura e a boca amargando muito. Aí ontem a gente foi na Beira-Mar, né? Voltando aqui. Ontem a gente foi na Beira-Mar passear com as crianças, porque os bichinhos não tem culpa, né, gente? A gente tá passando por essa escola toda. Eles nem entendem. Aí, o Dom principalmente, tava toda hora cobrando pra gente ir lá na Beira-Mar. Porque tava tentando aqueles negocinhos de pré-carnaval, as crianças e tudo. E eu tinha comprado duas espumas, daquelas espuminhas pretas, os bichinhos de brincar. Aí ele tava toda hora cobrando aí. Ontem a gente acabou que indo. Eu mesmo que dor no estômago eu fui. Aí eu fiquei lá sentada, eles brincaram um pouquinho, depois a gente veio embora. E lá, gente, eu inventei a gente comer um milho, um milho cozido. Eu acho que esse milho acabou que piorando toda a situação. Comecei a passar muito mal, muito mal. Eu tô com a minha barriga que até se eu aperto, assim, dói. Acredito, até se eu apertar, dói o meu estômago. Mas, enfim, só aprovação, gente. Só aprovação. Digo, meu Deus, Senhor, eu confio em Ti. Que é só isso aqui depois, isso aqui vai passar. Sabe, gente? Vai passar e depois eu tenho certeza que vai ser como aprendizado, né? Como tudo na minha vida, gente. Já tô acostumada a cair, ralar o joelho e levantar. Tem coisa que, eu digo assim, meu Deus, parece que eu tenho sorte, né? Mas vai dar certo. Eu tenho muita fé em Deus. Muita fé. Deus sabe disso que eu tenho muita fé mesmo. E não vai ser isso que vai me abalar, né? Eu confesso que eu tô, assim, triste pela situação e tudo. Mas é assim mesmo, gente. Quem vive de aluguel é assim. Teve até um almoço que comentou Ah, mas se era pra ter medo era de bandido entrar na sua casa numa polícia. Era pra ser assim, né, gente? Era pra ser assim. Só que a polícia aqui era a coisa que a gente era pra estar segura. Invade a minha casa, desrespeita a gente. A gente passa por uma situação horrorosa que eu tô traumatizada até hoje, né? Gente, até como eu conto, quando eu falo, assim, a história, eu fico toda me tremendo. Meus vizinhos estão tudo passados pelo que aconteceu. Mas, enfim, né? Vai dar tudo certo. O nome de Jesus é coisa que acontece na vida, né? E que é não desistir. Enfim, aí, hoje, segunda-feira, eu liguei pra imobiliária, né? Pra poder saber direitinho, me informar sobre o apartamento que eu olhei, né? Até vocês falaram Ah, o segundo que você mostrou é melhor, né? Aí eu liguei pra imobiliária pra saber, gente, me entristeci tanto porque vai ser impossível eu conseguir alugar aquele apartamento. Vou ter que procurar mais lugares, né? Hoje mesmo, não sei se vai dar certo eu ir, mas, Pepe, a gente tinha marcado de... Era pra ter ido ontem, né? Só que acabou que o Pepe ainda a gente tá no negócio do carro, a gente foi na beira da marca com as crianças e a gente não foi procurar a casa. É pra gente ir hoje, né? Depois que eu levar as crianças pro colégio, mas não sei se vai dar certo também porque tá chovendo muito. Enfim, aí liguei pra lá, né? E não vai dar, gente. Não vai dar pra mim alugar muito alto. R$850,00 mais R$400,00 do condomínio R$800,00, R$900,00, R$1.000,00 R$1.250,00, né? Aí eles pedem 4 meses 4 meses adiantado tanto do aluguel quanto do condomínio. Então, R$1.250,00 vezes 4,00, né? R$4.000,00... R$5.000,00, gente. Da onde que eu tenho R$5.000,00? Não tem condição, não tem condição. Já falei com a dona da casa que eu vou sair daqui, já conversei com ela, né? Porque eu tinha que conversar. Não posso também, tipo, ah, encontrei uma casa, vou sair e dar uma satisfação também à dona da casa, né? Acredito que ela não tem o que reclamar de mim, né? Graças a Deus, sempre paguei tudo certinho aqui. Sempre cuidei da casa dela como se fosse até minha, sabe? Sempre tive muito cuidado aqui com as coisas. E, enfim, aí eu avisei a ela que eu vou sair da casa. Mas eu expliquei que meu aluguel vence dia 20. Eu acho que hoje é 13. Meu aluguel vence dia 20. Eu queria muito, gente, conseguir sair antes de vencer o aluguel pra mim não precisar pagar de novo. Porque eu tenho calção do aluguel aqui, né? No caso, se eu saísse antes do dia 20, eu não precisaria pagar, né? O aluguel. Mas aí, pelo jeito, gente, não vai dar. Porque 13, falta 7 dias pra poder vencer o aluguel. Eu não sei como é que vai ser. Porque também, mesmo que a gente encontre uma casa, a gente tem que se organizar pra desmontar as coisas. Enfim, é muita coisa na minha cabeça. Muita coisa. Eu acho que essa dor no estômago também é, sabe, por conta de ansiedade, pelas coisas que eu tô passando. Só pode ser. Porque, gente, do nada, essa dor no estômago... Eu não comi nada hoje, nada. Agora, acho que é quase... Acho que é uns 10 e meia da manhã eu acordei. Era seis e pouco, ia dar sete horas. Não comi nada, gente. Não consigo comer nada. Minha boca tá amargando tanto. O meu lábio tá todo sebento. A dor no meu estômago tá terrível. Mas eu vou ligar pra farmácia ver se eu compro remédio pra poder ver se melhora. E é isso, gente. É isso. É o que a gente tá passando. A situação que a gente tá passando. Meu Deus. Mas é... Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, eu confio em Deus que vai dar tudo certo. E é isso. Aí eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Mas, Tati, eu vou editar esse vídeo pra poder liberar ele hoje pra vocês. Mas, Tati, se der certo, a gente ir lá ver umas casas, né? Tem uma... Muitos de vocês, gente, estão mandando mensagem, né? Tô procurando. Tati, até gente que não mora aqui em Fortaleza. procurando na OLX, no Zap Móveis, né? Enfim, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Assim, nossa, eu não sei nem como agradecer o carinho de vocês. Eu agradeço muito, muito, assim, a Deus pela vida de vocês, por vocês existirem na minha vida, porque vocês são incríveis. Sabe? Só de você ver, assim, outra pessoa tirando ela em seu tempo, gente, procurando nos aplicativos, no Google. Enfim, agradeço muito, de verdade, muito, muito mesmo. E é isso, mas vai dar certo, gente, vai dar certo, eu vou conseguir. Em nome de Jesus vai aparecer uma casa, Deus vai mostrar uma casa boa pra gente, que a gente possa pagar e que a gente possa ter paz. Tá bom? Mas é isso, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Muito obrigada por tudo, pela companhia, por assistir até o final. Se gostou, já deixei bastante like. Se não se inscreveu, se inscreve, tá bom? E é isso. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!